E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Você está no canal CEL, tá? A dúvida de hoje é do Luiz sobre TV Box, tá? Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Me ajuda, gente. Deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Bom, vamos lá. O Luiz informa que ele tem uma TV Box, tá? Não informou qual que é, não tem problema nenhum. Que ele possui uma TV Box, só que ele não está conseguindo atualizar. Ele já tentou vários programas e não teve nenhum resultado. Ele gostaria de atualizar pra uma versão mais atual. Ele perguntou como que eu faço isso, tá? Bom, vamos lá. Ô, Luiz, eu encontrei alguma solução pra você, tá? De atualização da TV Box. Porém, muitas pessoas relataram que depois de uns 2 a 3 dias, a TV Box teve morte súbita. Ela parou de funcionar completamente. Então, ou seja, não tem como eu estar passando pra você essa solução pra que você não venha correr o risco aí de perder a sua TV Box, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar pesquisando pra você, tá? Assim que eu tiver alguma solução, eu vou deixar aqui no canal aqui. Vou avisar você assim quando eu tiver alguma solução, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí. Espero ter tirado a sua dúvida, a dúvida dos demais também. E até o próximo vídeo.